Seja eu, seja eu Seja eu, veja eu, veja eu Veja, veja o que seja eu Não leva e receba meu corpo no seu corpo No meu corpo Deixa eu, me deixo Na noite esse amanhecer Seja eu, seja eu Veja que eu seja eu E aceita o que seja seu Não leva e aceita eu Seja eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Não leva e aceita amanhecer Veja eu, veja eu, veja eu Me veja, deixa o que seja eu E não leva e aceita amanhecer O nosso corpo no meu corpo Deixa eu, me deixo Deixa eu, amanhecer Não leva e aceita amanhecer Veja, amanhecer Veja eu, veja eu Veja eu, veja eu Veja, deixa o que seja eu A noite se amanheça O nosso corpo, meu corpo Deixa, eu me deixo A noite se amanheça A noite se amanheça A noite se amanheça